Boa noite, time! Boa noite, Marcelo! Antes de começar a confermação, eu gostaria de dizer algumas palavras para vocês. Vivemos em muitos dos papéis, só que na família eles sabem. Qual é o significado? Qual é o que ajuda? Qual é o que eu posso apresentar? Qual é o que eu posso apresentar? Qual é o que eu posso apresentar? O que eu posso apresentar? Eu não posso apresentar o que eu posso apresentar? Eu não posso apresentar o que eu posso apresentar o que eu posso apresentar. Mas nós estamos aqui hoje! Para nós, nós somos amigas! Não é nada diferente. Nós somos amigas também. E não é verdade. A gente pode apresentar o nome delas nossas. Nós somos a de uma família, nós somos amigas! É, nós somos amigas! Eu sou um amigo! Para não conseguir! Eu também quero que vocês faranquecem As unidas a batidinha Simpática de carinha de hoje Para trazer vocês um espectáculo inacessível Eu sou um discurso Um woman das jovens E só que só com quem é bom Mas a nossa história é uma conversa Não, é uma conversa de sete anos atrás Por uma bruxa na rena mágica do cérebro maravilhosa, se apaixonou por um jovem, mas era por um estudo de sua missão. O criança era de sua missão pública e era de suas flores, no eterno indígena silêncio. Alguém, como assim, no livro, na jovem, volta e se apaixonou com os animais, foi insuficiente para criar uma missão. E pode ver, talvez, a tua mocha, que é a boa passada do povo, no resumo do mar, mas algo que diz, que uma bola para o sol, os saberes que vai aparecer. Mais uma vez, que a gente aprende, e nunca, devem ajudar, o coração de uma mocha. Júlia! Tâniraz! Não! Meu Deus! Queria nos traga, meus pães, meu amor! E agora foda com o seu feminino, nos anos, eu lafavo com alegria de Deus. Pachagão e inúlia Knabba! A luta chute cego e morrer. O nome do meu chacau, o cunhado me abriu. O nome da cunhado de cego e em festa vai agosto. E vai me alivar tudo que é animal. E agora ele sofreu. E vai me serious? A luta chute cego e morrer. 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 Amém, amém, amém. Que sustentas e sérias? Não há uma grande peca de luxo, não. Olhe o meu amigo do Senhor. Só pra cá! O homem do meu abandonou a bruxo da régua. Vinte na área, pobrezinha. Também. O que acontece com o bruxo? Ora, Zé, devo ser que elas são as pessoas que têm tradição. Falando de mim, que eles são! Filipe, recolhe! Todo o que acontece com o amor? Ai! Eu acho que eu não posso fazer! Falando de amor? É... É... Mas até devem falar alguma coisa na época, agora. UMA! O que eu posso falar com o bruxo? O que eu posso falar com o bruxo? O que eu posso falar com vocês? eu posso falar com os queелam? O que eu posso falar com o bruxo? Eu posso falar com o bruxo? Eu posso falar com os que vocês não têm tradimentos. O bruxo. Eu não posso falar com o bruxo? Os que o bruxo saem Como eu posso falar com quatro OK? A gente vai! Eu vou falar! Eu vou falar! A gente vai! A gente vai! É o que é que você ficou pensando. Oxi! Onde você achou? Quem são vocês? Pelas minhas botões! Eu sou o mestre do meu mesmo! Para que eu conheço tudo! Meu amor, sou eu! O Zé! O seu Zé! Oxi, moça! Me solte o meu dedinho do ladrinha! Agora é isso! Inclua o seu exercício! Consciva o nosso chão! Fica curando a noite! Nós dois lhe dão ac gods! Você conheço o outro lugar! Eu quero te descer! Eu não me lembro! Eu não me lembro! Eu Não me lembro.. Eu não me lembro! Eu não me lembro! Ah! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não! Não! Porque eu não tenho que usar. Com todos vocês podem usar. É o cuidado até os gostos que escolherem. É o final do que carteira. Por que acredita que queria? É minha filha. J lofti nele que fique com ele. Tô... Porque o que você deveria... É uma vice. O que é isso? Aplausos 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 Os homens têm uma estruzada, a seguir com o comandante em uma escola de cinturão e outra, o que você quer que eu compara o preço, porque é o que você quer que eu tenha. A mais velha do seu nome tem certo que ele seja o que ele seja. O que você usa? Sim. É uma mulher. Sem o comandante em outra, o que você quer que eu compara o preço, o que você quer que ele seja o que ele seja o que ele seja. Sim. Assim, com o comandante em uma escola de todos, que ele tem realizado, o que eu vou precisar de arranjos, como todos os esposos, para todos sempre. Sim. 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 E é que tem esse resultado sim, que é lá que você trouxe e tem um papo. Sim. Assim, tem o comandante em maridos e mulheres. E agora, a festa é com nossa corra. Ai, tem o comandante em maridos e mulheres. E como vocês agora, a festa é a nossa beleza, o segundo lugar. A festa é absurdo, a festa é muito louco, e a festa é a festavertida. No entorado com muito prazer�ir demais. A festa é a festa de ter ל�ido seja o melhorRIA, que vocês procurdam e entre nos traientes. E em que sim. A festa é a festa de ter nada de nos ajudar. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As mãos da vó, a vida da chance Suf, o lugar, o maior trago pode dar Perceba a vida da festa de paz A vida da festa de paz E a vida da festa de paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ensa caura rumah Se por, o Boss de Mile Não dá, mas alto, bom arugulis Ah, mas alto da stabile Ah, 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 ah. zwréイオ Oh, ah, ah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL